Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de afirmações controversas que vocês mandaram pra mim lá pelo meu Twitter. Fazia cerca de um mês que eu não fazia, então eu decidi trazer um vídeo assim pra vocês. Se vocês quiserem participar, eu vou deixar o meu Twitter aqui do lado e aqui na descrição também, basta vocês entrarem e participarem. Então, vamos lá! E pessoal, só pra mostrar pra vocês rapidamente alguns produtos que eu comprei durante a Black Friday agora, né, da Amazon, ainda tem muitas promoções disponíveis. Entre outros itens que eu comprei, que eu já mostrei aqui pra vocês, como alguns itens da Alexa, eu comprei também alguns Funko Pops que já chegaram, eu deixei inclusive as caixas da Amazon aqui do lado, como vocês podem ver. Eu comprei essa daqui, né, que é a Rainha Summer, do episódio do Glorzo, de Rick and Morty. Esse aqui é o Kirkland Missix, né, que é o Missix falsificado ali, né, do Kirkland, que é uma rede de supermercados lá dos Estados Unidos. Esse daqui, com certeza, foi o que eu mais gostei. Eu vou colocar em detalhes também lá no meu Instagram, mas esse aqui foi o meu favorito, que é o Morty espacial ali, com uma cobra espacial, que é do episódio das cobras, né, eu achei muito legal. Esse daqui eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês darem uma olhada um pouquinho mais a fundo. E essa Summer aqui, ó, que não é exatamente um Funko Pop, né, é um action figure, basicamente, já é o terceiro que eu tenho dessa coleção aqui. Então, se vocês quiserem também um vídeo, eu comprei muitas roupas também de Rick and Morty nesses últimos dias, e elas acabaram de chegar. Eu comprei também na Black Friday, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando a minha coleção inteira de Rick and Morty pra vocês. E como eu disse, eu comprei vários outros itens que também continuam na promoção lá na Amazon. Eu vou deixar alguns links aqui abaixo. Muitas pessoas já compraram utilizando meu link. Se vocês comprarem, vocês não gastam um centavo a mais por isso, e vocês ajudam bastante o canal. Então, vamos lá. A primeira afirmação veio do Manu Giuseppe, em 1903. Ele falou o seguinte, How I Met Your Mother é melhor que Friends em tudo, personagens, desenvolvimento de personagens, histórias, piadas, trilha sonora, aquele faltou vírgula, né, também tem os momentos de drama e as lições de vida. É uma série realista, e o final mostra bem isso. Eu concordo em partes com o que ele falou, eu acho que How I Met Your Mother tem os seus pontos positivos, eu não acho que a química entre os atores é melhor do que a química entre os atores de Friends, eu acho Friends uma série mais icônica, eu não sei qual eu colocaria acima, eu assisti How I Met Your Mother muito mais recentemente, então eu posso dizer que eu gostei igualmente ali das duas, né, quando eu assisti, eu não concordo com tudo que ele falou, mas com certeza How I Met Your Mother tem seus pontos positivos, eu acho que o ponto mais negativo da série é justamente o protagonista, que é o Ted Mosby, que eu acho um protagonista péssimo. E aí o Flex S falou, Disney Plus e Fox é melhor do que HBO Max, bem melhor do que HBO Max, eu concordo em partes também, né, é difícil concordar 100%, mas eu acho que se a Disney tivesse juntado Disney Plus e Star Plus, com certeza seria um serviço streaming superior, e vale a gente lembrar que a HBO Max, ela tá com um catálogo muito grande, porque muitas empresas têm contrato com a HBO, contratos que vão vencer nos próximos anos, então tem conteúdo da Fox lá dentro, tem conteúdo de várias outras empresas que ainda têm contrato com a HBO, e esses contratos ainda não venceram. Então eu adoro a HBO Max, eu acho um serviço de streaming superior ao Disney Plus e superior ao Star Plus individualmente, mas eu acho que se a gente pegar o Combo Plus e se a gente pegar o futuro dessas empresas, eu acho que as duas juntas seriam sim superiores ao que a HBO Max vai ser no futuro, mas hoje eu colocaria a HBO Max na ponta, né, entre esses três. E aí o Christian Steel Pirate falou, Star Plus deixou os assinantes que possuem Roku TV a ver navios, não respondem quando perguntado, total falta de consideração com o consumidor. Eu concordo e discordo, né, com o que o Christian falou, porque todo serviço de streaming quase a gente pode falar isso, com exceção da Netflix e da Amazon Prime, que já estão muito consolidadas a essa altura, mas a HBO Max não está disponível no Amazon Fire TV Stick e as pessoas não criticam a HBO Max, criticam o Amazon Fire, por isso não ter acontecido, e o Roku, eu não sei o que aconteceu, porque o Disney Plus anunciou que o Star Plus estaria disponível em todos os aparelhos, mas o Roku está tendo muitos problemas aí com várias empresas diferentes, então eu não sei se o problema é com o Star Plus ou se é com o próprio aparelho. Então, eu acho que se você está falando isso do Star Plus, você tem que falar a mesma coisa da HBO Max, que não está disponível no aparelho Amazon Fire TV. Aí o Rondi falou, os grandes cineastas como Martin Scorsese e Denis Villeneuve só fazem birra com o MCU porque não aceitam ver filmes de heróis fazendo mais sucesso do que os filmes deles. Eu não concordo, né, com essa afirmação, eu acho que o Martin Scorsese, pelo menos, não falaria isso porque ele está com inveja do sucesso, até porque o Martin Scorsese nunca foi um grande sucesso nas bilheterias, ele até tem os seus sucessos, mas ele nunca brigou pela primeira posição ali no decorrer do ano. Eu acho que eles não gostam da forma serializada, né, como o MCU está fazendo as coisas, lançamentos, né, eles não falavam isso, por exemplo, do filme do Batman, do Michael Keaton. Eu acho que o problema de muitos diretores com os filmes da Marvel é o fato de que eles trabalham sempre o mesmo público, de que os filmes se encaixam, né, isso eu acho um ponto positivo do universo Marvel, mas muitas pessoas não veem isso como cinema, veem isso quase que como televisão, né, porque você está assistindo um filme enorme, né, que seria o universo Marvel, você está vendo ele em pedaços. Então, eu até concordo que pode existir um pouquinho de inveja, né, nessa história, porque os filmes de super-herói fazem realmente muito sucesso, mas eu não acho que esse seja o real motivo de diretores como o Denis Villeneuve ou como o Martin Scorsese. O Denis Villeneuve, a essa altura, já poderia, com certeza, ter feito um filme do Batman, ter feito um filme da Liga da Justiça, ele é um cara muito bem aceito dentro da Warner, então, se ele quisesse fazer alguma coisa nesse sentido, com certeza ele poderia, por isso eu não concordo muito com essa teoria de que é inveja desses criadores. Aí o Matheus FDC falou, Ed Murphy é um bom ator, eu não sei se isso, pra ele, é uma afirmação controversa, mas pra mim não é. O Ed Murphy é, de fato, um bom ator, eu acho ele um excelente ator, na verdade, só que ele foi pro lado da comédia, né, e obviamente muitos atores cômicos tem dificuldade em conquistar, né, em termos de aceitação crítica, em termos de aclamação, assim mesmo, né, dos críticos e etc. É difícil um ator de comédia ser visto como um grande ator, como um ator excelente, mas eu acho que o Ed Murphy, assim como outros, né, que conseguiram fazer a conversão, como o Jim Carrey, né, que se mostrou um excelente ator em filmes mais dramáticos, o Will Ferrell mesmo, tem o filme mais estranho que ficção, que eu acho um filme muito bom, e vários outros atores de comédia que conseguiram fazer essa migração, tem, por exemplo, Dolomite, né, se não me engano, que é o último filme do Ed Murphy na Netflix, eu achei um filme muito bom também, e ele mostra, né, nesse e em alguns outros filmes que ele é um ator muito bom, não só pra comédia, como também pra outros gêneros. E aí o Augusto Henrique falou, DC não sabe criar hype, The Flash mesmo poderiam esconder mais os dois Batman e a Supergirl, no Batman vs Superman, o Apocalipse e a Mulher Maravilha foram revelados no trailer, entregando todo o plot, e entregam tudo de bandeja nos trailers, diferente da Marvel que guarda surpresas pro filme. Então eu achei essa uma afirmação interessantíssima, né, eu até tava pretendendo fazer um vídeo a respeito disso lá no canal FFF, porque mostra exatamente a diferença de marketing das duas empresas, né, da Marvel, obviamente a gente tem que colocar a Sony junto por causa do Homem-Aranha, mas eles tão escondendo tudo que eles podem, eles tão jogando tudo pra baixo do tapete, eles mostram algumas coisas somente no trailer, enquanto isso, não tô falando somente do filme do Homem-Aranha, dos outros filmes também, dá pra gente falar mais ou menos isso, muitas revelações acontecem na sala de cinema, enquanto eu concordo 100% com o que ele falou a respeito da DC, eles já mostraram Michael Keaton, eles já revelaram praticamente todas as surpresas que a gente vai ter no filme do Flash, e a mesma coisa pra Batman vs Superman, totalmente desnecessário, né, mostrar a Mulher Maravilha nos trailers do filme Batman vs Superman, mostrar o Apocalipse, foi pra mim o pior trailer de todos os tempos, quando eles mostraram tudo isso, eu acho que isso afetou bastante a aceitação do filme do Jack Snyder, porque muitas pessoas já vieram com essa expectativa, e aí chega no final, pô, mostraram a Mulher Maravilha nos trailers, e ela apareceu por somente 5 minutos no filme, então, uma coisa que era pra ser uma surpresa, acabou se transformando em insatisfação. E aí o Nino Simp falou, filmes de herói não são cinema de verdade, eu acabei de falar a respeito disso, né, na questão do Martin Scorsese, aí o Rondi falou, Batman, o Cavaleiro das Trevas, é dos filmes mais chatos do Batman, Ben Affleck, muito melhor. Eu não concordo, eu discordo plenamente na verdade, né, o Cavaleiro das Trevas é um dos melhores filmes não só de heróis, como pra mim é um dos melhores filmes de todos os tempos, não sei se no top 10, no top 20, no top 30, mas com certeza é um dos meus filmes favoritos, e mesmo que eu tenha gostado do Ben Affleck como Batman, a gente não viu um filme solo, então não dá nem pra gente comparar um personagem que teve uma trilogia com um personagem que teve uma participação, né, duas participações na verdade, em um universo que acabou nem sendo tão desenvolvido assim. Aí o Francielton falou, apenas o último filme da nova trilogia de Star Wars é ruim, o segundo é bom e o primeiro é excelente. E eu falei exatamente sobre isso alguns vídeos atrás, eu gosto muito do Despertar da Força, eu gosto bastante também dos últimos Jedi, e eu gostei um pouquinho até da Ascensão de Skywalker, eu acho que eles conseguiram trabalhar bem algumas coisas, só que eu acho que eles ficaram indo em busca disso, porque isso vai abrir isso, porque isso vai te levar pra lá, porque isso vai te levar pra lá, sendo que eles deveriam ter focado muito mais no cânone de Star Wars, eles acabaram fazendo quase que uma busca a lá em Jenna Jones, ali no decorrer do filme, que eles tinham que buscar Wayfinder, depois tinham que fazer isso, fazer aquilo, tudo porque eles tinham que encontrar aquele planeta lá no final do filme, sendo que eles poderiam ter trabalhado muito melhor a história. Então eu acho que a Ascensão de Skywalker tem os seus pontos positivos, mas no geral é sim um filme bem caótico, é um filme bem fraco, mas eu concordo que os dois primeiros são filmes positivos, e a fandom de Star Wars é sempre muito volátil, então eu acho que daqui a uns 5, 10 anos as pessoas vão gostar dessa nova trilogia, porque é isso que a gente sempre viu acontecendo dentro da fandom de Star Wars. Aí o Marco A falou, esse monte de cineastas criticando o MCU tem dor de cotovelo do sucesso ao negar o status cinematográfico dos filmes de herói, um bom diretor consegue fazer um filme independente do gênero, Vidi, Taika, Russos, Gunn, além do diretor do Logan, do Shang-Chi, Snyder Cut, barra Watchmen. Eu concordo, novamente ele está falando praticamente a mesma coisa que já falaram a respeito do Scorsese, eu acho que grandes diretores conseguem sim fazer facilmente a conversão, o Nolan, que ele acabou nem usando como exemplo, o Nolan conseguiu fazer a conversão de forma muito fácil, ele fez um filme do Batman, fez o filme A Origem, fez outro filme do Batman, voltou, fez Interestelar, então não é impossível um diretor que seria um diretor tradicional, um diretor de um filme mais autoral, conseguir fazer um filme de super-herói. E aí o ADV Maurício 13 falou, Eternos é um dos melhores filmes da Marvel, eu não sei, eu teria que fazer uma classificação de novo para saber em que lugar os Eternos se encaixaria, eu acho que é um filme bem grandioso, vamos dizer assim, eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor alguns personagens, de repente focado o filme um pouquinho mais, mas com certeza é um filme extremamente competente, eu diria que está pelo menos na metade superior dentre os filmes da Marvel. Aí o Barbixa falou, Discovery Plus só tem conteúdo para velho, eu devo admitir que isso é verdade, eu assisto muita coisa na Discovery Plus, mas não dá para negar que se você é uma criança ou se você é um jovem de 14, 15, tem pouco conteúdo lá dentro para você, talvez o Investigation Discovery conquiste um público mais jovem justamente pelo impacto, justamente porque tem muitas coisas chocantes ali no Investigation Discovery, mas eu acho que no geral sim, programas de reforma, programas de reality shows ali, é sim mais focado no público adulto. E aí o Igor falou, Kevin Feige tem que tomar cuidado com deixar o Spider-Man ficar grande demais no MCU, o protagonista da maior franquia da Disney não pode ser um personagem que é propriedade de outro estúdio, isso só vai gerar problemas no futuro, como já aconteceu no passado. Eu concordo 100% também com o que ele falou, eu já achei um negócio meio arriscado desde que isso foi anunciado lá atrás, e agora, provavelmente vai ser o segundo filme bilionário do Homem-Aranha que vai chegar nas próximas semanas, sendo que o Homem-Aranha nunca tinha conseguido isso, então o Homem-Aranha conseguiu roubar, de certa forma, o crédito ali do universo Marvel para a Sony, e pode ser que agora ele se desgarre e comece uma nova franquia, e aí eles teriam criado praticamente um universo bilionário ali para a Sony, sendo que a Sony tinha quase existido do Homem-Aranha depois do filme do Andrew Garfield, eles nem queriam fazer o terceiro filme, eles tinham abandonado vários projetos, tinha até filme da Tia May em produção, eles tiraram tudo isso de produção, então eu não sei se isso foi uma boa ideia a longo prazo, com certeza ajudou no Guerra Civil, ajudou em Vingadores, ajudou de várias formas dentro do universo Marvel, mas com certeza é uma estratégia arriscada. Aí o Yuri Felipe falou, a verdadeira guerra dos streamings vai começar quando as fusões começarem, Warner Bros. Discovery, Funimation, My Scranty Roll, Globoplay e Telecine. Eu concordo em partes, mas eu acho que a guerra dos streamings já começou há bastante tempo, eu acho que a guerra vai chegar em uma nova etapa, mas eu acho que falar que a guerra não está acontecendo também já é irreal. E aí o Zeca Careca Sonic Verde, finalmente um dos carecas aí retornando, Disney é para crianças, eu não posso discordar, a Disney mesmo, como a marca principal, é para crianças, só que ela possui outras propriedades que não são para crianças, como ESPN, como History, que ela é dona de metade, como a Fox, como Star Wars, que não é exclusivamente para crianças, como a Marvel, que também atinge o público adulto, então a Disney em si é muito family friendly, mas eu não diria que é somente para crianças. Aí o Shaolin falou, eu decidi que sou contra a união de serviços, HBO Max e Discovery Plus, isso só iria inflar o catálogo da HBO Max e provavelmente eles fariam um rodízio dos títulos da Discovery. Filmes da DC tendo que dividir espaço com todas as séries de 90 dias, prefiro separado. Eu vou falar um pouquinho mais a fundo, né, a respeito do rodízio da HBO Max em algum vídeo, mas não é exatamente assim que funciona o conteúdo da Discovery, provavelmente não seria rotativo se eles juntassem dentro de um catálogo da HBO Max, mas como eu disse, eu vou explicar isso em mais detalhes em um vídeo futuro. Aí o Victor falou, Shang-Chi e Aquaman são filmes superestimados, não são tudo o que falam. Eu assisti Shang-Chi, eu reassisti Shang-Chi, na verdade, no Disney Plus alguns dias atrás e eu devo dizer que eu gostei mais, né, quando eu assisti a primeira vez. Eu achei realmente um filme superestimado, né, vamos dizer assim, eu achei Os Eternos, por exemplo, um filme muito superior ao filme do Shang-Chi, mesmo que os filmes sejam bons de formas diferentes, né, eu acho que o pior filme da Marvel este ano foi justamente o filme da Viúva Negra, que era o que eu tinha talvez as expectativas mais altas, eu acho que eles conseguiram acabar com o filme, com aquela história, né, de várias assassinas, eu não vou falar muito a respeito disso. Eu acho que eles acabaram trazendo um filme bem arrastado, Shang-Chi é um filme bom, Os Eternos é um filme bom, mas se você ler por aí você vai ter certeza que Shang-Chi é um filme muito superior, né, porque teve uma aceitação muito maior, teve uma aceitação crítica muito maior, na minha opinião, Os Eternos é um filme superior e a mesma coisa vale para Aquaman. Eu reassisti Aquaman e eu achei o filme bem fraco, na verdade, eu acho que muitas pessoas acabaram dando muito crédito por causa do carisma do Jason Momoa, mas o filme em si é bem fraquinho. E aí o João Cunha cumprindo a meta obrigatória, né, nos vídeos e afirmação controversa, reclamando da união entre o Disney Plus e o Star Plus, falando, né, que o Star Plus hoje em dia só se sustenta com os conteúdos esportivos e deveriam anexar o Star como hub do Disney Plus. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, eu concordo também com essa afirmação. E aí o John Dalvis falou, Homem-Aranha bate 2 bilhões, eu até acredito que isso seria uma possibilidade em um momento normal, mas eu diria que hoje o filme vai bater a marca de 1 bilhão, eu fiz um vídeo a respeito disso que eu vou deixar aqui do lado para vocês darem uma olhada, eu acho que o filme vai ter um sucesso gigantesco, mas eu não acredito que chegue a marca dos 2 bilhões, porque os filmes ainda não chegaram nem perto da marca de 1 bilhão esse ano, então seria muito surpreendente se o filme do Homem-Aranha conseguisse bater a marca dos 2 bilhões. E aí o Marco Antônio concordando com o que eu acabei de falar, o pior filme do MCU do ano foi Black Widow, não saiu na fase 1 ou 2 e acumulou a protagonista que morrerá, além de ter que se restringir ao intervalo da Guerra Civil Infinita, incluir Budapeste, introduzir nova viúva, honrar Natasha, trazer mais a sua origem, até fez tudo, menos um bom filme. Como eu disse, eu concordo com o que ele falou. Aí o Maurício Ivan Vogt falou a pior coisa que a Disney fez foi adquirir a Blue Sky, eu não acho que tenha sido a pior, com certeza não foi uma compra da Disney, foi quase que aquele extra, foi o sachezinho que eles te entregam no McDonald's lá quando você compra o McLunch Feliz, porque eles compraram a Fox, eles não compraram a Blue Sky Animations, eles não foram atrás da empresa de animação para comprar, foi mais uma das milhares de coisas que eles compraram junto com essa compra da Fox. Então, eu não diria que foi uma decisão ruim, porque nem foi uma decisão, com certeza não foi nenhum dos dez principais fatores quando eles decidiram comprar a Fox. Aí o Dracarys falou, qual fusão será mais impactante se acontecer? Disney Plus, Star Plus ou HBO Max e Discovery Plus? Eu acho que o Disney Plus e o Star Plus seria mais impactante em termos de mercado, justamente porque é uma expectativa muito grande em território nacional, mas é uma fusão que já aconteceu em outros países, então eu não diria que seria tão impactante assim, seria mais aquele momento que muitos fãs falariam, ó, eu avisei, né, que tinha que ser feito dessa forma, a Disney tá nada mais do que admitindo que ela tava errada, né, e tá fazendo essa fusão. Então, acho que seria impactante em termos de número de assinantes, mas eu acredito que seria mais impactante uma fusão entre a HBO Max e o Discovery Plus, porque são dois serviços de streaming distintos, né, que até o momento ninguém tem muitas expectativas que vão se fundir algum dia, porque são empresas diferentes, porque a fusão ainda não tá nem concluída, então eu acredito que são coisas diferentes, as duas são impactantes de formas completamente diferentes. Aí o Eu Que Lute falou, a Netflix continua se sustentando no topo apenas por conta de uns poucos bons lançamentos, pela usabilidade da plataforma e principalmente pelo apego das pessoas com a empresa por ser a pioneira nos streams. Então, deixa eu tentar entender, né, o que ele falou aqui, ele falou que a Netflix tem lançamentos bons, mesmo que ele tenha usado a palavra poucos, ele admitiu que a usabilidade da Netflix é muito boa e que ela é pioneira nos streamings e que a aceitação da população é muito grande, então ele concordou que a Netflix deveria ser líder pelo menos na minha opinião, porque ele falou vários pontos positivos que muitos dos outros serviços não tem a essa altura. E aí o Streamelier falou, Stars Play é o serviço mais consistente no que é dito qualidade das produções, sendo de fato um catálogo premium. Nenhuma série lançada esse ano é ruim, mas infelizmente não recebem a devida atenção. Eu até concordo que muitas séries do Stars Play são boas, mas eu diria que o serviço de streaming mais consistente em termos de qualidade é o Apple TV Plus e não o Stars Play. Aí o Saulo falou, acho que adaptações de livros para séries e filmes devem ter o direito de fazerem suas mudanças desde que não afetem a história nem a personalidade dos personagens as pessoas, principalmente fãs de livros precisarão, precisam aprender a diferenciar adaptação de cópia. Concorda? Eu concordo, eu acho que muitas pessoas não discordam disso que ele falou, é sempre bom você ver uma adaptação fiel, mas é muito melhor quando a adaptação faz sentido. Senhor dos Anéis, por exemplo, que é uma das minhas sagas favoritas, é a minha saga favorita de longe, tem muitas adaptações que eu concordo que deveriam ter sido feitas mesmo do livro para os filmes porque os livros são muito mais descritivos, tem muito mais detalhes, não dá para você simplesmente pegar o que está no livro e transformar em um filme, você precisaria ter 10 temporadas para cada livro do Senhor dos Anéis para você conseguir trazer todos os detalhes e eu acho que as adaptações ficaram sensacionais. Aí o Juan Pablo de Rueda falou, HBO Max é o pior nome possível para o streaming da Warner e o novo CEO está mais do que certo em querer mudar para a Warner Max, por mim, mudava hoje. Eu concordo, eu já falei, eu gosto do nome HBO Max, mas eu acho que eles estão sucateando o nome HBO ao colocarem tudo, todo o conteúdo da Warner como HBO. Então pessoal, essas foram as afirmações controversas dessa semana, como eu disse, se vocês quiserem participar não só desse vídeo como dos vídeos de perguntas e respostas, entrem lá no meu Twitter que é muito fácil de vocês participarem, normalmente eu deixo os posts fixados, então é só vocês entrarem e fazerem uma pergunta ou uma afirmação controversa. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve. E pessoal, não esqueçam também da promoção que está acontecendo lá na Amazon e se vocês quiserem eu vou deixar um vídeo aqui do lado para vocês darem uma olhada em outros conteúdos aqui do canal. e se inscrevam no canal.